He-he! Traz o bezerro! Quem é esse cara? Ih! Capeta do céu, rapaz! Vai devagar, meu filho! Eita, bomba da pé! Você esqueceu que sou eu aqui, né, véi? Ha-ha-ha! Pá-pá-pá! O jogo é ser! Pula! 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 Inclusive, os outros Jogo, ele só viu eu salvar! Agora sou eu e você, meu gostoso! Isso! Caralho! O cara pegou onde é Diego, véi! Vou pular pra esquerda mesmo, véi! Pra direita eu não tenho furo, não! Eu venho aqui, na zoeira, amigo! Não, filho da puta, véi! Caralho! Sabia que tinha porra da tábua do lado porque eu fui correr pra frente! Porra! Ai, caralho! Os mistérios de Dark Souls, amiga! É foda, hein! É... Eu acho que vai... Não vai poder virar outro episódio do Skyrim, não! Bora, porra! Demora do caralho, véi! Não... Não vieram, não, véi! Ah, não, véi! Vai tomar no cu, véi! Puta que pariu, véi! Não pode, não! Isso não, meu irmão! O cara bateu o joelho no atalho e caiu, véi! Aí é foda também, véi! Quando eu consigo fazer alguma coisa Eu não consigo terminar o que eu consegui, véi! Aí demora pra caralho essa porra, essa tela de load aí de corno do caralho! Tá em 5 minutos que eu não consigo chegar no boss ainda, véi! Ô, amigo! Esse tá sendo o pior boss pra chegar que tá tendo, véi! O controle ainda tá descarregando essa porra! Bora, caralho! Demora da porra pra carregar, véi! Eu não vou editar o load, não, véi! Eu, quando eu edito eu não sei fazer muita edição, não! Eu faço lá, corto as coisas, diminuo o vídeo e boto, véi! Porque é muito, muito, muito processo! Minha cabeça não consegue assimilar, não! Corre do gordo! Cara, esse grito foi gay pra caralho, véi! Vai se foder! Isso aí, amigo, corre! Aí, o mais engraçado, tá ligado? É que tem muita gente dizendo Pô, cara! Como você joga mal, véi! Você é uma bosta no PVX, não sei o quê! Caralho! Vai tomar no cu, véi! Hum! Hum! Você é uma bosta no PVX, não sei o quê! Digo, é! Acho que, às vezes, eu nem respondo os comentários dos filhos da puta desses, véi! Os caras se fodem no jogo! Que por... Opa! Vamos pular aqui! Porque, assim, você vendo o vídeo é uma maravilha! Você, todo mundo é bom! Agora, pra chegar e botar na prática, todo mundo se fode! Não tem aquele que não se foder nesse jogo! Então vai tomar no cu! Então... Deixa eu matar logo esse corno aqui... Caralho, não, véi! Caralho, eu tô vivo! Toma, toma o torneio, amigo, véi! Ah, toma no cu, véi! Não dá! Toma no cu, véi! Tudo que eu quero é sair daqui, véi! Foda também desse jeito, véi! As caveiras tranca o cara, véi! Quando a caveira tranca o cara é foda, véi! Eu vou... Ah, o controle descarregou também! Ah, vai! É foda, véi! No meio da porra do jogo, o controle descarrega! Vai se foder, véi! Mas no cu, véi! Não sei se se vieram, eu tava respondendo meus comandos mais! Tem pra defender, eu vieram de uma ferrinhada! Agora vai... Agora vai essa porra! Que caralho agora! Porra! Porra! Que negócio... Não, véi! Não! Caralho! Filha da puta! Isso não pode não, véi! Tomar no cu! Trabalho do caralho pra fazer esse cavalo se foder, véi! Meu irmão, véi! Que merda, véi! Puta que pariu, véi! Eu vou lá, véi! Se o cavalo não te... Se eu tiver que fazer a mesma coisa, véi! Eu vou só uma vez, se eu morrer, vai tomar no cu, véi! Caralho! Eita! Cabronco! Foda, pô! A gente vem aqui, ó! Os caras já não estão mais aqui mesmo! Ai! Tu me bate! Tu nunca me bateu, véi! Imbecil do caralho! Nunca me bateu, véi! Nunca me bateu, véi! Nunca me bateu! Nunca me bateu! Vai tomar no cu! Olha! Vai tomar no cu esse jogo! Vai ficando por aqui! Vai se foder! Os links estão na descrição! Falou! E como vocês podem ver, eu estou com o meu amiguinho negro! Que é branco! No meu mundo! Então... Vamos começar aqui! Vai lá, negro! Pode falar, pô! Não, não, não... Ah, seu corno! Bola, viado! Fala, negro! Eita! Deixa eu trocar o ringue aqui! Ó, bicho! Vamos passar correndo, véi! Aqui, tá ligado? Porque tem um... Tem um açoitador aqui, véi! Se ele pegar, te manda pro engenho! Vai se foder, véi! Filha da puta! Deixa os caras voltarem, véi! Pronto! Os caras voltaram! Chega! Chega cá! Caí! Eita porra! Vou cair! Tô preso! Bugou, bugou, tá aí! Filho da puta muito burro, véi! Vai se foder! Bugou ali a porra, cara! Cê não viu que ficou preso, não, caralho! Eu tenho que chamar do cara, véi! Vai tomar! Chama aí alguém aí, agora! Caralho! Magia, amigo! Pode não! Não! Pô! Esses negócios deles são chatos pra caralho, véi! Não, véi! Caralho! Filha da puta, véi! Filha da puta, véi! Porque eu não sei a porra do... Do eixo, véi! Agora tu vai ter que me ajudar, Jorge! Morreu, véi! Foi! Isso é normal, né? Não sei! Fui querer dar uma derrambo no... 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 Do... Do Toddinho lá e morri! Você é fogo, menino! Não! Eu vou matar esse boss hoje, véi! Eu vou! Taca porra que eu não mato, véi! Espera aí, véi! Deixa eu sentar na porra, tá? Vai sentar na porra, né? Vai se foder! Eu vou sentar... Atomar seu cu na... Na fogueira, viado! Espera aí, essa porra vai pro ar, né, véi? Então... Idiota! É! Tá foderda! É... Naralma! A deusa do amor! A deusa da transa! Deixa eu ver se é essa mesmo! É! É não! A deusa do sangue! Essa porra deve viver menstruada, então! Quem quis conversar comigo, já foi lá pra te buscar, véi! Quando tu chegar... Quando tu chegar vai ser na hora que o... Vou pular pro lado mesmo, véi! Pulei! Agora mesmo, se tu morrer de novo, véi! Vai se foder, bicho! Tu morrer de novo vai ficar muito puto, véi! Cara, eu sempre erro nessa porra desse pulo, véi! Vai, vem, vem! Pulei! Vai tomar no cu também, véi! Caralho! Eu tava falando pra você, porra! Bate na puta da parede, véi! É só saber pular, véi! É só você chegar na pontinha e pular, véi! Não vai ser muito inteligente não, véi! Na questão de inteligência não, filho da puta! Vem! Vem! Tchau! Vem! Vem! Vem!